Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula da língua portuguesa e hoje vamos abordar um tema muito legal, que é o gênero textual receita. E vamos aprender a ler uma receita, entender uma receita e quais são os pontos principais para se escrever uma boa receita. Nós já falamos sobre gênero textual, nós já aprendemos o que é um gênero textual, mas eu vou relembrar com vocês aqui que existem diversos tipos de gêneros textuais, que são as notícias, as fábulas, as lendas, contos, as parlendas, poemas, cartas, anúncios, tirinhas de alguns nós já aprendemos, já estudamos, já falamos. E vamos continuar durante todo o nosso processo introduzindo sempre um gênero textual diferente e entendendo como se escreve, como se lê e como ele se apresenta, quais são as características desse gênero textual. E relembrando que o gênero textual, o que é, né? Todos os textos se constituem de elementos que se relacionam à estrutura a qual são produzidos, definindo assim os gêneros textuais. Então eles têm características próprias, eles são bem parecidos. Eu tenho uma forma de escrever uma receita, né? Eu não posso escrever uma receita se eu não seguir algumas normas que são feitas para escrever uma receita. O que precisa ter no texto receita, que se diz uma receita, para que ele seja um bom texto, para que ele seja bem entendido. Então o gênero textual receita é o que a gente vai falar hoje e como ele deve se apresentar. A receita então de hoje vai ser, olha, uma delícia de aula, não é mesmo? Com certeza, a aula vai ser deliciosa, a gente vai aprender coisas novas e também é uma boa receita para bons estudos. Esse tipo de texto também é um gênero textual chamado de receita. Você lembra antigamente ou, né, algumas pessoas ainda têm o famoso caderno de receitas. O que é o caderno de receitas? Antigamente, né, porque hoje a gente acha aí na internet as receitas prontas, várias receitas de diferentes formas. Então antigamente as pessoas usavam um caderno, quem tinha esse caderno geralmente gostava de enfeitá-lo, né, com coisas bonitas, a capa do caderno, guardava esse caderno com muito carinho, porque ali estavam escritas as receitas, principalmente as que deram certo, né. Então a pessoa escrevia ali qual era o título da receita, o que que você tinha ali com aquela, aqueles ingredientes, né, o que precisava fazer. E geralmente você fazia ali as suas receitas, escrevia ali as receitas que deram certo com você. E receitas que eram provavelmente de família, alguém da família fazia uma receita muito boa e você não queria perder aquela receita, então você copiava no caderno de receitas. Ou às vezes alguns programas de televisão, eles sugeriam receitas diferentes. Então o caderninho de receitas servia para copiar e deixar aquela receita guardada. Sempre que você precisasse fazer um bolo ou um bolinho ou às vezes um sorvete, você ia lá no caderno de receita e seguia uma ordem que era importante dentro para que aquele, né, para que aquele ingrediente ou para que aquele bolo, sorvete desse certo. E aí a gente tem o seguinte, esse gênero textual é dividido em duas partes. Uma parte são os ingredientes. A gente não pode esquecer de colocar o título da receita. O que vai se fazer com aquela receita, né? É um bolo? É um bolo de cenoura? É um bolo de chocolate? Então o título de uma receita geralmente é o nome do que vai se fazer. O modo de preparo. A gente tem os ingredientes e o modo de preparo. Então nós vamos falar um pouco sobre como a gente deve escrever cada um deles dentro da receita. Vamos analisar o que deve conter em cada um dessas partes, né, dos ingredientes e do modo de preparo. Então eu trouxe um exemplo aqui que é um bolo de caneca. Quais são os ingredientes? Então a primeira coisa que precisa ter em uma receita, que eu preciso entender o nome do que vai se fazer, o título, né? Então eu vou fazer aí, ó, um bolo de caneca. Para esse bolo de caneca, o que eu vou precisar? A minha receita tem que conter quais são os ingredientes necessários para se fazer aquela receita. Eu vou precisar de legumes, eu vou precisar de carne moída, vou precisar de sal. O que é que eu vou precisar? Eu posso inventar da minha cabeça? Se eu estiver experimentando uma receita, sim. Mas se eu for seguir uma receita que já está pronta, então eu preciso saber ler o que está pedindo. Olha lá, a minha receita está pedindo um ovo. Ah, eu posso colocar dois, três? Não sei, será que vai dar certo? Porque a receita pediu somente um ovo. Duas colheres de chocolate. Eu coloquei algumas imagens, então eu vou falar os nomes, tá bom? Duas colheres de chocolate. Quatro colheres de açúcar. Olha lá o pacotinho de açúcar, está me dizendo quatro colheres. Quatro colheres de farinha. Três colheres de óleo. Quatro colheres de leite. E fermento em pó. Me pediu lá, ó, uma colher de café. Dentro da receita, dentro desse gênero textual, a gente também precisa conhecer alguns instrumentos de medida. O que é instrumento de medida? Eu vou pegar uma colher grande? Eu vou pegar uma colher pequena? A pessoa para quem eu vou fazer essa receita, vou mostrar essa receita, ela vai entender se eu colocar uma colher, somente uma colher de fermento? Eu preciso colocar que é uma colher pequena, porque a quantidade de fermento é menor. Então, a gente chama de especificar. O que é especificar? É dizer o específico mesmo. Qual a colher necessária? Qual o copo? Vamos supor que pedisse aqui um copo de leite. Eu vou usar um copo grande? Um copo médio? O que eu vou usar? Por isso, é importante saber escrever bem uma receita. Preciso detalhar. E aí, olha, nessa parte da receita, onde eu vou falar dos ingredientes, devem ser descritos todos os produtos alimentícios que serão utilizados, usados. Então, se eu vou usar açúcar, como que eu vou falar desse açúcar? Ele precisa ser refinado? Ele pode ser um açúcar cristal normal? O ovo? Preciso bater ele em gema ou eu não preciso? Então, aqui é a parte que eu vou dizer a quantidade. A quantidade que eu preciso de cada ingrediente. E qual ingrediente eu vou usar? Então, vamos supor, eu vou começar a fazer essa receita. Eu vou ler lá. Açúcar, então eu vou buscar o açúcar. Ovo? Eu vou pegar, então, o ovo. Chocolate? Eu busco o chocolate. Óleo, fermento e leite. Coloquei tudo ali que eu vou precisar. Então, agora eu vou começar a preparar essa receita. Ah, mas antes de preparar, eu vou dar uma dica. Você precisa verificar se realmente você tem a quantidade que pediu. Você pode ter lá somente um pouquinho de açúcar. Será que essa quantidade de açúcar vai ser suficiente para começar a sua receita? Então, por isso é importante ver. Quantas colheres de açúcar eu vou precisar? Quatro colheres. Então, meça, separe antes os ingredientes com a quantidade necessária para que você não erre a receita. Porque isso é importante. Dentro desse gênero textual, se você não escreve corretamente a quantidade, o ingrediente necessário, a pessoa pode entender mal a sua receita. E aquela receita vai dar errado. Ou, o contrário. Se você pegou uma receita e ela não tem essas especificações, essas coisas escritas de forma correta, a sua receita pode dar errado. Então, vamos lá. Devem ser descritas as especificações de cada alimento. O que significa isso? Eu tenho lá chocolate. Como que eu vou usar esse chocolate? Ele é em pó? Ele é granulado? Como que é? Como que essa receita precisa desse chocolate derretido? Então, viu que lá não disse? Eu vou imaginar. Então, é importante conhecer e escrever uma boa receita. E isso são os elementos que devem conter nesse gênero textual. Então, por exemplo, eu preciso de um leite condensado. De um leite. Ele precisa estar condensado? Ele precisa de estar quente? Esse leite precisa estar morno? Gelado? Será que eu vou saber? A minha receita está falando? Ah, então, muito importante. Antes de começar uma receita, a elaborar ou fazer uma receita, pense em todas as possibilidades que você precisa ter ali para a sua receita ficar correta. Devem também ser descritos os tipos de utensílios utilizados para determinar as medidas. Por exemplo, se eu vou precisar de quatro colheres, é aquilo que eu disse. São quatro colheres de sopa, são quatro colheres de chá, são quatro colheres de café, que é a colher pequenininha. Qual colher eu vou definir para usar? A minha receita tem que conter. Porque se eu ponho quatro colheres de farinha bem pequenininhas, o meu bolo não vai ter consistência. Ele não vai ficar um bom bolo. Quantas xícaras eu vou usar? Quantas xícaras eu preciso usar para fazer esse bolo? Uma xícara? São duas? Três? Eu preciso colocar? É uma xícara grande? É uma xicrinha de café pequena? Então, especificar é muito importante. Às vezes, as pessoas usam as latas, né? Vamos supor, um docinho de leite ninho. Eu preciso de uma lata de leite ninho e uma lata da mesma medida de açúcar. Então, eu posso usar também outros utensílios, desde que eu especifique, desde que eu fale o quanto eu vou precisar e o tamanho. Eu posso usar copo. Eu posso usar copo duplo, que as pessoas falam. Eu posso usar o copo americano. Eu posso usar um copo menor. Então, é importante especificar. Se não é receita, vai dar errado. E, além disso, é necessário que as quantidades sejam determinadas, né? Uma colher, duas, três, uma lata ou três colheres ou uma xícara, duas, três xícaras. Eu preciso colocar a quantidade. E eu coloquei aqui como atenção. Algumas receitas podem trazer as quantidades especificadas por meio de unidade de medida. O que é unidade de medida? Por exemplo, litros, um litro de leite. Então, você vai procurar na embalagem se tem um litro. Ou procurar algum utensílio que tenha a medida onde você possa acrescentar e medir um litro de leite. Ou pode ser gramas, né? Trezentos gramas de coco ralado. Duzentos gramas de chocolate em pó. Ou mesmo quilogramas. Quilo, né? Eu preciso de um quilo de trigo. Então, geralmente, as embalagens dos alimentos, eles contêm a quantidade ali especificada. Se você não tem, é importante usar ou materiais ou equipamentos que vão proporcionar isso. Por exemplo, uma balança. Existem balanças de cozinha muito pequenas que ajudam a organizar esses ingredientes, né? Então, você pesa ali a quantidade. Tem duzentos gramas, trezentos, quinhentos, um quilo. E você pode pesar. E aí, você tem a certeza de que a sua receita vai ficar boa porque as medidas estão corretas. E aí, vem em si a receita, o modo de preparo. Agora, aqui, vai explicar como deve ser feita essa receita. Os ingredientes já estão todos preparados com as suas determinadas quantidades. E agora, eu vou fazer essa receita, né? Como preparar? Em qual recipiente eu devo usar? Lembra que a receita é bolo de caneca? Então, eu vou precisar, olha lá. O número um. Coloque o que se pede dentro da caneca e bata bem com o garfo. Então, você vai colocar os ingredientes que se pediu lá na receita dentro da caneca e bater aí. Eu não vou ler todas as partes aqui porque aqui é um exemplo, né? Então, no número dois, vai pedir para acrescentar algumas outras coisas que não foram acrescentadas no número um. Porque se eu acrescento tudo junto, eu posso errar a receita. Então, eu vou seguindo passo a passo. Primeiro, eu faço o que pede no número um. Depois, eu vou para o passo dois. O que que está pedindo no passo dois? Depois, o passo três. Pediu para acrescentar, pediu para esperar um tempo. Por exemplo, pães. Quando a gente vai fazer um pão, né? As pessoas que fazem pães. Esse pão precisa descansar. Ele precisa de ficar um tempo ali, uma hora, duas horas descansando. O que é descansar? É não mexer naquela receita. Deixar ela parada por um determinado tempo. Então, se eu não seguir esse passo a passo, que foi dito pela receita, que é o modo de preparo, eu não vou saber o que fazer. Eu posso errar a receita. Depois, pediu para levar ao forno micro-ondas. Olha lá. Existem receitas que pedem, pode ser no forno micro-ondas. Ela sugere também que pode ser no forno comum. Então, é preciso ler e entender. Senão, a sua receita pode desandar. Então, essa parte é o modo de preparo. O modo de preparo, então, é essa parte do texto na qual haverá uma explicação mais detalhada possível que você puder dar. Ou ler. Se esse modo de preparo, ele não está claro, ele não está bem definido, a pessoa pode ficar confusa. A pessoa que vai fazer a receita, ou que está lendo a sua receita, ela pode ficar confusa, ela pode não entender. Por exemplo, se você for fazer um doce, e para fazer esse doce, você precisa mexer bastante. Não pode parar de mexer. Lá, você tem que especificar. No modo de preparo, mexer bem, sem parar. Ou, então, mexer por dez minutos. Ah, tem que ser em fogo baixo. Se você colocar fogo alto, pode queimar a sua receita. Então, siga o modo de preparo, se você está lendo uma receita. Ou escreva detalhadamente, se você vai escrever a receita. Por isso que esse gênero textual é bem específico. E toda receita precisa seguir essa forma de escrita, essa forma de organização desse gênero textual. Portanto, é preciso aprender, sim, a escrever uma boa receita, a entender uma boa receita, para que a gente não erre no que vamos fazer. Então, eu coloquei, olha, essas informações do modo de preparo, elas precisam ser muito claras. Se eu não detalhar, se eu não for claro, eu posso confundir a pessoa que vai fazer a receita. Como a receita deve ser executada? Se você precisa de um dia, dois dias, tem receitas que precisam de quatro dias. Tem determinadas carnes, por exemplo, que elas ficam ali no tempero por vários dias. Então, às vezes, eu peguei aquela receita e quero fazer aquela carne hoje. Hoje, se eu não li direito, não vi o tempo de preparo, quanto tempo vai demorar, eu posso não dar conta de fazer, não. Vai ficar boa a minha receita. E o passo a passo. Começa onde? Depois eu preciso fazer o quê? Depois o quê que eu acrescento? E seguir. Uma das coisas mais importantes desse gênero textual, que eu gostaria de ressaltar com vocês, é saber entender, ter calma para ler uma receita e seguir o passo a passo. Ah, aqui está pedindo para colocar no primeiro aqui, o ovo, o açúcar e a manteiga. Bater isso aqui, pronto. Mas eu vou colocar tudo de uma vez, eu já adianto, eu já faço isso. Não. A receita, para ela dar certo, você precisa seguir o passo a passo. Por isso, o modo de preparo. Senão, eles iam só te dar a receita lá e você faria ali o que você quisesse fazer. Então, prestem bastante atenção ao escrever e ao fazer uma receita. Descrever as ações para o preparo, do início ao fim. Eu não posso simplesmente começar a dizer como que se faz aquela receita e não continuar. E não finalizar a receita. Então, eu preciso do começo até o fim. Como? Um exemplo que eu vou dar aqui agora é, vamos fazer então um brigadeiro. Vamos montar uma receita de um brigadeiro juntos? Como que faríamos para montar essa receita? A primeira coisa é o título. Eu preciso colocar, olha lá, coloquei de vermelho. A receita é brigadeiro. Então, a pessoa que estiver lendo a minha receita ou recebeu lá pelo WhatsApp a minha receita, ela tem que saber o que ela vai fazer. Ela vai fazer um brigadeiro. Para o brigadeiro, o que a gente vai precisar? Quais são os ingredientes necessários? A gente vai precisar de manteiga, chocolate e leite. Somente esses três ingredientes. Aqui me disse como que tem que ser o leite, como que tem que ser a manteiga, como que tem que ser o chocolate. Ah, não me falou. Então, eu posso ter dúvidas. Eu posso colocar manteiga com sal, eu posso colocar o leite fervendo. Me gerou uma dúvida. E aí, por isso, olha lá, detalhar como os ingredientes devem estar. Se não, eu não sei. Essa receita vai ficar errada. Eu posso simplesmente acertar. Acertar, né? Sem querer, sem ter a intenção, acabo acertando. Mas detalhar aquilo que eu falei, como deve ser esse chocolate, como essa manteiga deve estar, como esse leite deve estar. Então, é muito importante detalhar. E o modo de preparo? Então, aqui eu escrevi um modo de preparo para vocês. Eu vou ler com calma e nós vamos acompanhar, tá bom? Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo. Mexer sempre, até tudo se desprender do fundo da panela, por volta de cerca de 10 minutos. Então, observem. Eu falei o passo a passo que deve se fazer. Então, se você levar a panela para o fogo, acender o fogo e colocar os ingredientes, pode dar certo? Pode acontecer de queimar o seu brigadeiro, porque lá pediu assim, ó. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture esses ingredientes. Então, misturar, olha lá, fora do fogo, porque depois disse assim, e leve ao fogo baixo. Mexer sempre, até tudo se desprender do fundo da panela. Eu posso parar? Eu posso deixar ali borbulhando e sair para fazer outra coisa? O que pode acontecer? Para quem já fez brigadeiro aí, pode endurecer o fundo, pode ficar cheio de pedacinhos. Então, para a receita dar certo, eu não posso parar de mexer. Mexer sempre. Por isso, eu coloquei aí, ó, em negrito, né? Em mais escuro. Para entender que precisa seguir o modo de preparo. E retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. O que isso quer dizer? Que se eu deixar esse brigadeiro lá dentro da panela, ele pode grudar todo no fundo. Ele pode, quando ele esfriar, ele pode, eu posso não conseguir aproveitar tudo, porque vão ficar algumas partes mais grossas. Então, eu vou untar o recipiente, o que está me pedindo aqui, e virar esse brigadeiro nesse recipiente. Deixar esfriar. Não dá para manusear da forma que eles pediram aqui, quente. Olha lá. Com as mãos untadas, faça bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Então, eu posso fazer um bom brigadeiro seguindo a receita. Ou eu posso errar a receita se eu não ler e entender corretamente. E, será que pode-se comer quente? É preciso deixar na geladeira? Qual é a quantidade que rende essa receita? Ah, viu só que faltaram algumas informações? Eu procurei alguns questionamentos. O brigadeiro, ele dá para comer quente? Eu posso comer frio? O que é ideal? Será que depois que esfriar, ele vai ficar bom? Então, é preciso relatar essas coisas na receita também. Essas informações são necessárias. Essa medida que eu dei para fazer essa receita, quantos brigadeiros de bolinha podem servir? Qual a quantidade específica, mais ou menos, para eu ter uma ideia? Então, eu quero fazer uma festa. Eu quero fazer 100 brigadeiros. Qual a quantidade que eu vou precisar? Então, é importante também. Se você já tem prática, se você já faz essa receita há mais tempo, é importante você colocar. Rende um tabuleiro. Rende 12 pedaços. Porque assim a gente dá uma ideia para a pessoa que vai fazer essa receita. E aí, eu trouxe aqui um exemplo. Isso é muito importante, né? Procurar a medida correta. Olha, eu trouxe o copo de requeijão, o copo americano. São copos diferentes. Se você usar um copo de requeijão, você precisa especificar na sua receita, por exemplo, um copo de requeijão. Olha os tipos de colheres. As colheres de sopa, de sobremesa, a colher de chá e a colher de café. Se você tem dúvidas quanto a essas medidas, procure. Procure na internet, procure em sites confiáveis. E assim você vai conseguir entender qual colher está pedindo na receita. Não faça de qualquer forma. Não use qualquer medida, né? É uma xícara de chá? É uma xícara de café? Também, se você tem dúvida qual é a xícara que você precisa usar, pesquise. Pediu lá uma xícara de café? Leia um pouco sobre o que é uma xícara de café? Qual é a medida que uma xícara de café nos dá? Muito importante isso. E agora eu vou deixar com vocês. Observe uma receita que você gosta, né? Você precisa gostar dessa receita. Escreva em seu caderno, observando os detalhes que aprendemos na aula de hoje. Não se esqueça do título, dos ingredientes, detalhar os utensílios que serão usados, A forma com que esses ingredientes devem estar, e o modo de preparo, tudo bem detalhado. Quando você acabar de escrever a sua receita, leia essa receita com olhos críticos. O que quer dizer isso? Será que eu coloquei aqui todos os detalhes? Será que eu realmente pensei em todos os detalhes que seriam necessários, ou que serão necessários para fazer essa receita? E não se esqueça do título. Se você esquece o título, a pessoa não sabe sobre o que aqueles ingredientes vão falar, o que ela pode fazer com aquilo. Para quem está começando agora, para quem ainda está começando a aprender a escrever, pense em uma receita que você também gosta. E aí você vai escrever pelo menos cinco palavras que tem nessa receita. Por exemplo, se você gosta de uma salada de frutas, né? Você pode escolher cinco frutas e escrever o nome dessas frutas. Laranja, abacate, pera. O importante é que você pratique. O importante é que você faça em seu caderno alguma coisa relacionada à nossa aula de hoje. Então, se você não consegue escrever toda a receita, pegue alguma parte, pegue um pedaço dessa receita. Ah, professora, eu não tenho tempo de escrever toda uma receita. Então, faça uma parte, pense ali nos ingredientes, depois, no outro dia, você faz o modo de preparo, e assim você começa a praticar e ver todos os detalhes necessários para construir uma boa receita. Eu desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Até a próxima aula!